E fala aí galera, o que que eu falo é o Pedro novamente, como já dito desde o primeiro vídeo Eu vou fazer a maioria das gameplays nesse canal com o mobzinho, um gravador assim que não é tão bom Mas me julguem, só que eu digo uma coisa, pelo menos ele grava, então eu vou usar ele No último, esse é o segundo vídeo da Minecraft Survival, né, a série que eu tô fazendo Sem o mod nenhum, é só Minecraft sobrevivência mesmo No último vídeo eu não fiz nada demais, só construí essa meia casa Mas eu tive que parar porque o vídeo tava ficando muito longo Então, aqui estou eu, continuando a minha série Então, bora lá Isso que tem debaixo da minha blusa aqui no Minecraft é um Pikachu Não sei se dá pra mostrar pra vocês Não dá não Então, bora lá Vou coletar algumas madeiras aqui Uma savana aqui do lado É uma savana ou é um pântano isso? Acho que é uma savana Tem liama nas savanas, né Ah, mas eu acho que também não é nada demais Coletar um pouco de madeira só pra terminar nossa casinha Ah, meu celular tá descarregando Ah, esse é o Minecraft Pocket Edition, tá? Pra celular Devia ter avisado isso do começo do vídeo Ai, ótimo, chuva Lembrando que o meu objetivo aqui no YouTube não é ficar famoso ou algo do tipo É apenas me divertir fazendo vídeo enquanto eu divirto vocês também Por mais que eu tenha essa voz minha de gripado Que é mais causada pelo microfone, né? Mesmo assim eu tenho vergonha de falar alto Mas que eu tenha essa voz É... Eu me divirto E quando... E quando eu gravo Por mais que eu pareça um pouco desanimado Ou de desanimado Fazer um baú aqui No Mine Colocar os baús aqui Guardar as coisas que por enquanto eu não vou precisar Vou deixar o chão da minha casa De terra por enquanto mesmo Eu vou aumentar essa casa ainda Ela só tá desse tamanho por enquanto pra... Porque... É... É... É uma casinha inicial, mas... Eu vou deixar ela maior Ai, o personagem não quer correr A gente tem caverna por aqui Aqui não é caverna, né? Será que eu exploro esse deserto? Não, vou deixar pra quando eu tiver mais evoluído Deserto pra depois Tem coisas interessantes no deserto, né? Tem aqueles... Como é que se chama? Museu? Não, não é museu É o lugar lá que tem a armadilha Ai, mano... Ai, mano... É um totem Não é o totem É... Eu esqueci o nome do lugar Mas tem uns baús que tem TNT E os baús tem uma coisa muito interessante Tem coisas bem interessantes dentro dos baús Só que... É a armadilha Tem TNT Debaixo dos baús lá É um monumento? Acho que o nome certo também não é monumento Calma aí que eu chego lá Ai, mano... Não tem caverna por aqui Eu não tô achando caverna Desculpa aí se vocês estão vendo caverna, mas... Eu tô cego, mano... Não tô vendo nenhuma Desculpa aí se eu tô bancando no cego Mas... Eu não vejo nenhuma caverna Deixa eu parar de pular, senão eu vou começar a sentir fome Eu não sei se vocês sabiam Mas se você correr sem ficar pulando Você não sente fome Eu não acho caverna Agora já tá de noite, é melhor eu dormir Porque eu posso demorar muito pra achar uma caverna E daí aparece mob Vou cortar até lá Aqui dormir Eu tô com medo de aparecer mob Ah, mas Pedro, a caverna é escura Vai aparecer mob do mesmo jeito Eu sei, mas eu posso demorar muito pra achar uma caverna E até lá enfrentar vários mob Sem falar que eu vou tá levando tocha, né? Agora que eu percebi que eu vou precisar de algumas areias pra fazer janelas na minha casa Então eu vou lá no deserto Então eu vou lá no deserto pegar algumas areias Por isso mesmo que eu fiz uma pá Eu achava que eu ia precisar atravessar o rio pra chegar na areia Nesse cantinho aqui que eu tô ainda não é considerado o deserto Mas eu já tô na areia pelo menos Na verdade é o deserto, né? Eu tô na divisão dos dois biomas Eu acho que na vida real também é assim Acho que a partir da areia eu tô no deserto Na vida real não é a partir da areia você tá no deserto Mas eu acho que a divisão dos biomas é assim mesmo No cacto Tinha uma atualização que eu encostava no cacto e não levava dano E agora? Eu levo Eu tinha uma época que eu jogava Minecraft e não sei porque eu encostava no cacto e não levava dano Vaca Ô louco Vaca voou pra longe Você tá gostando do vídeo, galera? Se inscreve não, né? Acho que eu não tenho direito pra pedir pra vocês se inscreverem ainda Mas... Deixa o like, né? É isso que eu queria falar Eu não tô achando caverna Onda com a Panama É que se durante a noite eu spawno a aranha Eu posso encontrar ainda Vou aumentar o som aqui Tem que tomar cuidado se não vai aparecer a aranha Creeper Eu sei que os Creepers também não morrem de dia Mas aranhas são muito mais frequentes do que Creepers Eu tenho uma certa experiência de como fazer as coisas nesse jogo Eu só não sou bom em lutar com os mobs Por isso... Por isso... Eu não planejo fazer a série completa Ou seja... É... E até o End Porque eu sei que eu vou perder feio pro... Vou perder feio pro Ender Dragon Tá? Não tem minério aqui Aqui tem um ferro, mas é só um Não tem mais Eu precisava de carvão, né? O que eu faço? O que eu faço? Nada Nada Ah, eu quebrei uma pedra Eu tava precisando mais de carvão do que de ferro Você quebrou uma pedra? É, Mari Mari é minha irmã que tá aqui do meu lado Ela decidiu ver eu jogando Ah, tem mais um ferro aqui, ó Nossa, eu vi um barulho de vaca aqui Vocês viram o mob nessa caverna, gente? Eu não percebi nenhum Nossa, essa parte escura me dá agonia Sério, eu... Tenho agonia de passar por essas partes escuras, assim Uou Se tiver um esqueleto aqui, ele vai atirar em mim Ali tem carvão, mas eu não vou avançar muito Eu não vou avançar até lá Se carvão tá muito no alto, não dá pra pegar Aí, mano, eu tô com medo Qual que é? Se tiver uma aranha Eu levo de boa Um zumbi, ele vem pra cima Ele queima no sol Creeper, eu acho que não tem caverna Agora o esqueleto, ele fica me atacando de longe Por mais que esqueleto costuma errar Eu não gosto de ir em 31 Ali é mais embaixo, tem mais chance de ter mob Mas eu... Eu vou vir até aqui mesmo assim Vou pegar esses ferros Eu só não achei um carvão que tá fácil de pegar E eu não vou arriscar Vou ficar por assim mesmo Vou embora com isso daqui que eu tenho Vai ser por assim mesmo Vixe, o vídeo tá muito longo Não enfrentei nenhum mob Como no primeiro vídeo Se tiver um vídeo de eu indo pro Andy Vai ser o Aldo que vai tá gravando Porque eu não vou ir pro Andy De jeito nenhum A não ser que vocês deem muito Mas muito apoio Agora Eu não vou botar esses ferros pra assar agora Só queria vir pra minha casa mesmo E é isso galera Se gostaram do vídeo deixa o like Aqui Quem falou Pedro Um abraço Falou E tchau